E aí vagabundo ó, tô metendo marcha ainda ó, a luz do dia já lá vagabundo Daqui a pouco é nóis aí no mundão, pode crer, abraço aí mano Totó, é três de nóis aí na rua gurisadinha, aí carazinho, tô perdendo Foi, foi que dá mais um, aí que dá mais um hein gurisadinha E aí tá valendo meu, aí mais um ó, vai na fé mano, vê aí ó Quatro aí ó, já era gurisadinha